Mais Zic Pro Léo Pereira Era mais bonito Sem interrogação Era tudo perfeito Alegria pra nos coração Era Cuba Que sempre ainda sonhava mais alto Viveva Cuba Era tudo que a gente imaginava Hoje já termina O que era para sempre Hoje não está assim Com um caminho diferente Já vai liberar Já vai liberar Sufrir O que era para sempre O que era para sempre Já vai liberar Já vai liberar Já vai liberar Sufrir Já vai liberar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.